Dois barramentos que tem o nosso rio Acaraú Seu leito 320 quilômetros Rio Acaraú que nasce Serra das Matas Oceano Tabosa E desce aqui rio abaixo Até o litoral de Acaraú Entra lá nos estuários Lá na cidade de Acaraú No Oceano Atlântico Interessante Tem dois barramentos que tem o rio Acaraú É o próprio açude Qual o Sarazate, o Araras Ele segura todas as águas lá na cidade de Vajota E de repente não está sangrando Mas ele persiste Continuando liberando essas águas Estou liberando o verão todinho Porque o verão todinho o rio Acaraú fica assim Com muita água Aqui mesmo nós estamos aqui Abaixo da ponte Ota onde ela investe Essa aqui foi a primeira ponte A ser construída no rio Acaraú Foi a primeira Aqui na cidade de Sobral Olha como ela é inclusive muito bem feita Porque ela aqui está duplicada A primeira é essa nossa aqui Com engenharia excepcional A segunda é aquela ali Está duplicada Estão vendo Onde tem aquelas colunas É o início Da segunda ponte O primeiro barramento É o Paulo Sarazate O açude Araras E o segundo é esse aqui Aqui tem uma lâmina Segura as águas até certa altura E depois como o rio Fica todo o tempo cheinho aqui Atinge a lâmina E deságua aqui E água corrente Água viva Vamos aproximar mais aqui da ponte Aqui vocês veem Olha aí a força das águas Muito verde aqui Muitas pedras aqui Debaixo da ponte Nesse dia Dezoito de agosto Dezoito dias De agosto Sol estranha a natureza E a gente mostrando o rio A cara linda Aqui por debaixo Da ponte Ótão de Alencar Você que é sobralense Agora fora de Sobral Receba o nosso abraço Você que está ao mesmo tempo Em toda parte Vendo aqui o nosso vídeo Esse rio aqui O Acaraú É o segundo maior rio Do estado do Ceará Só pede para o Jaguaribe Já pensou Se essa água fosse aproveitada Nas duas margens Tanto direita como esquerda Já pensou A partura que nós teríamos Com tanto legumes Aqui é uns pescadores Aqui rapaz Vamos ver a safra aqui Desses pescadores Olha como o rio É uma riqueza Comida Olha aí rapaz E só piranha Rapaz Você é especialista Em pescar piranha Meu amigo Aê Chaguinha Oh rapaz Só piranha Ah é o Nanã Rapaz Maravilha o Nanã É um peixe bom Rapaz Eu não como não Só é dado Não sei Só pensou piranha Só deu piranha Só deu piranha Ah Maria Vocês dois fez pescar Com muito tempo aqui Desde oito horas Desde oito horas Nove e meia Hora e meia De pescaria Hora e meia É uma diversão boa Não é Nanã Sim É uma diversão ótima É Pega um solzinho Que é vitamina D E distrai a mente E distração A vida a gente tem que Deslocar para outras direções É verdade Diversão é isso É olhar para outras direções Para a gente não ficar tão ansioso E a gente esquece todos esses problemas aqui É porque problemas aparecem Sem que a gente precise deles Não é? É A gente tem que fazer o que a gente gosta Todo domingo nós estamos aqui Todo domingo E já está indo embora? Não Vamos ali para o outro lado Para o outro lado Tá bom meu amigo Tá bom Um abraço aí a vocês Um abraço Obrigado Vou olhar aqui Esse outro trecho aqui Outro pedaço aqui do rio Acaraú Olha como ela é extensa Olha a extensão aqui Aqui é uma parte do rio Acaraú É bastante extensa Tanto de um lado Como para o outro A cidade cresce Em matéria de especulação imobiliária Mas de repente ninguém pode entrar aqui no rio Eles tem que preservar tudo isso Olha aqui as águas descendo aqui Olha como aqui tem muita água Corre-teza Olha aí a ponte Olha aqui o barco das pedrinhas Tá bom Tá bom demais 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 Vou mostrar aqui essa correnteza aqui E tá passando por um pedrecheiro aqui Muitas pedras aqui Ele tá fizendo inclusive um falso Olha aí a correnteza Ó o ruído A força das águas Abraça, abraça a todos Muito bom dia Muito bom dia